Corri! A cara... A panada do cara explode por trás da parede? Ele está em cima, né? Não sei. É. Eu ouvi a bombinha aqui. Filha da puta, ele vai ficar parado, velho. Coloca o dedo dele. Ai, ai, ai. Caralho, pior que ele estava, hein, mano. Que porra é, você ficou parado? Ah, não tinha plantado. Ah, não. Nice to play da visão.